Quem é você? Meu nome é Steven Spielberg, por favor. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spielberg. No sentido feminicado, me chamaram de viciado porque eu tava arretado, viciado. Do Steven Spielberg pelado, ejaculado. Tipo, pá, eu sou retardado. Esse é um legado, mas ele é fome gerado. É drogado, eu sou amaciado, rugado e gado. Mas eu sou sexuado porque eu sou exrebeçado, danado. Digo, sou descrecunhado. Eu não era morgado, bolado e reservado. Defazado e depravado, mas é porque ele é muito tarado. Malgrado, tá ligado, enxadaço. Ah, assenhado, derivado, blumbrado, emocionado. Fim, voltado de casa, nesse parque jurássico. Cuidado, eu tô atrasado, pd-dado, decolado. Acirrado, saturado, irado, enamorado. Cansado, focado, capado, desgançado, contornado. Alecrim dourado, securado, impressionante. Adjucicado, chovendo molhado. Eu tô ferrado, estigmatizado. Fogado, cruzado, exaltado. Excomungado, afobado, discotecado. Mitigado, azimado, fadado. Engraçado, arranjado, desnaturado. Descondensado. Ah, tô desinscriminado. Descompensado. Tô alienado pelo Steven Spielberg pelado. Uou, uou. Quero só o Steven Spielberg pelado. Do meu lado, do meu quarto. Pra exprovar. Ah, ejaculado. Tô engajado. Pelado. Viciado. Pelado. Reflexões. Eu sou bobo. Yo, pega essa fofoca. Xuca.